salve salve galeria hoje estamos aqui em ibimirim em pernambuco colega estamos aqui na lavação do qual que é o seu nome vizinho estamos aqui na lavação do wilson dando um talento no carrão galerinha que nós estávamos num lugar lá que só barro tá bom meu ali para o lado de campira grande fazendo um carregamento aí graças a deus conseguimos carregar esse final de semana e estamos dando um talento no carrão aqui porque tem que andar limpinha já viu né galera tá bom meu mandar um abraço pra galerinha da jv acessórios tudo para o seu caminhão aí em joinville lá galerinha precisou de acessórios passa por lá e confere tá bom meu mandar um abraço pra galerinha lá do concerto de lonas lá de cuiabá lá de azia lá para não esquecer de ninguém lá tiago e os demais lá viu tá bom galerinha e hoje nós estamos por aqui ó palco do momento é esse aí galera ó estamos dando um trato no carrão se não já viu né galera andar sujo não é legal mandar um abraço também lá para galerinha da joatautelétrica os pica-fio lá de são josé dos pinhais aí ó e a z lá para não esquecer de ninguém também tá bom galerinha um abraço pra galerinha da nova aí ó maico lá e e os demais de azia lá também xandão lá tá bom rafael claudenir claudenir lá ó tá bom abraço a todos aí ó da nova transporte galerinha e hoje nós estamos por aqui ó e bimirim tá bom galera os comentários são esses galerinha tá bom meu mandar um abraço lá pra galerinha do posto pelanda posto grau tá bom galera posto 10 aí lobão aí ó tá bom lá um abraço pra galerinha do posto quinta que vai ficando a saída de campo largo lá tá bom galerinha abraço aí galera lá da ave credo gaúcho acessórios tá bom galera da 369 ali ó otávio lá e outro amigo dele lá que não lembrando o nome agora tá bom galera e os demais e que acompanha a gente pelo canal aí tá bom galera um ótimo final de semana a todos aí eu fico com deus e até a próxima tchau fui